Vem pra cá mulher, vem descer sem medo Quando apaga a luz você vai sentir o buceco Se você é virgem, eu vou te falar Se tu ainda não deu, hoje tu vai dar Se tu ainda não deu, hoje tu vai dar CW vai esplanar Se tu ainda não deu, hoje tu vai dar Se tu ainda não deu, hoje tu vai dar Chega pra cá, chega pra cá, chega pra cá CW vai esplanar Se tu ainda não deu, hoje tu vai dar Ai, se tu ainda não deu, hoje tu vai dar, hoje tu vai dar, hoje tu vai dar Então, vem pra cá mulher, vem descer sem medo Vem pra cá mulher, vem descer sem medo Quando apaga a luz você vai sentir o buceco Se você é vizem, eu vou te falar Se tu ainda não deu, hoje tu vai dar Se tu ainda não deu, hoje tu vai dar GW vai esplanar Se tu ainda não deu, hoje tu vai dar Se tu ainda não deu, hoje tu vai dar Chega pra cá, chega pra cá, chega pra cá GW vai esplanar CW vai esplanar, se tu ainda não deu, hoje tu vai dar Se tu ainda não deu, hoje tu vai dar Hoje tu vai dar Hoje tu vai dar Tô te mandando papo, ouve e não confunde O mano é de gatante, é o terror do Youtube Tchau